Adquira já a coleção de vestidos longos jeans. Observe a qualidade da costura e a gramatura do jeans. Você poderá estar comprando a partir de 10 vestidos. Compre 10 vestidos longos e 10 saias longas jeans. Eu envio para você através dos torrentes. Saia longa jeans. Você adquire a partir de 10 peças diversas e blusa social em tecido plano. Fale agora comigo no reservado do WhatsApp. Você sabe que com venda tacada você pode adquirir saia moda evangélica, jeans longas, vários modelos, vários modelos de vestidos curtos e vestidos longos que não pode faltar na sua loja. Você vai lucrar acima de 150%.